Presidente André Ciliano, um dos, com todos, mas um dos que se dedicou muita saliva, muito suor para isso. Sobretudo, servidores e servidoras, parabéns, foi a melhor coisa que a gente fez nessa legislatura, foi reconhecer um direito, uma luta de 30 anos, que custou tanto sacrifício, tantas manifestações, tantas lágrimas, tantas desesperanças e frustrações, mas, finalmente, não tudo foi conseguido, mas foi um passo histórico, um passo histórico, e isso se deve à vossa persistência, à vossa coragem, ao vosso ânimo combativo de não desistir nunca, não desistir nunca, e aqui está a recompensa, podem dizer para os filhos, para os maridos, mulheres, companheiros, nós conseguimos o PCCS da saúde, não é o ideal, ainda vamos ter que lutar pelo cumpra-se dele, para que ele não fique no papel, engordando cupins nas gavetas dos burocratas e dos poderosos de plantão, e que se constitua, sim, direito reconhecido ao cargo, à gratificação, à jornada de trabalho, as condições de trabalho salubres e dignas para todos, funcionários, enfermeiros, auxiliares, médicos, todos, 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 e digo mais, muitas outras lutas estão sendo travadas pela saúde. Ontem, nós fizemos uma audiência pública aqui, sobre os recuos na área da saúde mental. Muito triste, o governo federal, por decreto, está querendo voltar ao modelo manicomial, a anular os ganhos da reforma psiquiátrica, isso é uma coisa muito, muito triste. Nós também vemos, na área da saúde do trabalhador, onde aprovamos tantas leis importantes, haver uma pressão das bancadas ligadas à Ferjã, pelo recuo dos direitos à insalubridade, a tirar das empresas o amianto, o mercúrio, o chumbo, produtos cancerígenos que afetam a saúde. Portanto, essa luta de vocês, nossa, da sociedade, não é apenas para os servidores, os funcionários. É muito mais ampla. É a luta pela saúde pública do Rio de Janeiro, pela saúde das pessoas que estão abandonadas, com as UPAs fechadas, emergências fechadas, hospitais desativados. O próximo passo é o cumpra-se da lei de hoje e o cumpra-se do SUS e o cumpra-se de botar os hospitais, UPAs e emergências funcionando com dignidade para o servidor e para a população. Parabéns, parabéns, parabéns. Vitória parcial, mas vitória suada e conseguida. Obrigado.